Passa, passa. Passa pela frente. Começa por estragar. Começa. A RFM é a Rádio Oficial das Festas do Mar. Estamos na zona VIP das Festas do Mar, aqui na Bahia de Cascais. Tem comigo o Tiago Nacarato, que já terminou o concerto. Parabéns. É verdade, obrigado. Vocês todos se portaram-se muito bem. Obrigado. O que é que tens a dizer sobre o concerto que acabaste de dar? Foi fantástico, fantástico. E tu? Também foi ótimo, mas não se portaram todos muito bem. O Zé falhou uma nota na terceira canção. Ele falhou uma nota. Então já foram duas, ele vai receber menos por causa disso. Areia Fina e então correu mal? Foi fina demais. Vocês portaram-se bem? Acho que sim. Achas? Sim. Acho que sim. Eu gostei. Diste? Eu gostei. Qual a diferença deste concerto para os outros todos, Tiago? Foi num sítio diferente. Acho que o sítio em si foi a grande diferença. Mesmo ao pé do mar? Mesmo ao pé do mar. Olha que privilégio, né? Maravilhoso. Portanto, vais ficar um cidadão honorário aqui de Cascais, não? Sei, acho que as coisas são caras aqui, não é? Não, mas eu gosto muito de Cascais, só que prefiro o Porto, sinceramente. Desculpem lá. Se calhar estraguei agora tudo, mas... E com esse sotaque também não enganas ninguém. Exato, exato, exato. Queria-vos pedir uma coisa. É possível cantares um bocadinho para a RFM para ficar registados. Nós nos festivais, cantarem um bocadinho. Ou ajudarem. Vocês são músicos, portanto, não têm aqui os vossos instrumentos, é certo. Mas podem bater palmas. Os roxinóis, não é? Os roxinóis é... Os roxinóis são... Os roxinóis são lenhadores, façam-me uma mesinha de cabeceira. É parecido? É difícil. É um bocado. Vocês são músicos que cantem qualquer coisa. Vocês que são lenhadores, façam-me aí um somiê. Mas podem marcar o ritmo ao Tiago, por exemplo. Podemos, claro. Boa, boa. Então, Val, o que é que vais tocar? Boa, boa, boa. O que é que vão cantar? O que é que vais cantar? Dá-se o tom, dá-se o tom. Vá. Acho que já está bom, eu sei que já está bom. Está bom, está bom. Uma salva de palmas. Quem tiver mãos livres e não esteja no telemóvel. É isso. Obrigado, obrigado. Muito, muito obrigada. Obrigada. Que esta experiência por Cascais tenha sido boa e que voltem. Vamos voltar, com certeza. Muito obrigada pela loucura. RFM, Rádio Oficial das Festas do Mar em Cascais. Só grandes músicas. RFM.